A partir desta segunda-feira, 1º de janeiro, os consumidores mineiros sentirão o impacto do aumento nas contas de água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Autorizado em novembro de 2023 pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a Arçai-MG, o reajuste médio de 4,21% nas tarifas de água e esgoto entrou em vigor neste início de 2024. Esse ajuste, parte de um processo anual, leva em consideração diversos fatores, como a inflação do período e as bonificações ou penalidades aplicadas à empresa. Estas últimas são decorrentes do cumprimento ou não das metas estabelecidas pela Agência Reguladora. Segundo a Arçai-MG, durante o último ano, a Copasa foi penalizada em quesitos como controle de perdas e atendimento telefônico, o que influenciou para que o percentual do aumento ficasse abaixo da inflação. Com essa atualização tarifária, a Copasa busca ajustar seus custos e garantir a continuidade na prestação dos serviços de saneamento, essenciais para a população. Os consumidores devem estar atentos às mudanças em suas faturas, reflexo direto desse reajuste que visa manter a qualidade e a eficiência do fornecimento de água e tratamento de esgoto. Música Música Música